Desde o início, já se via que a vida de Sérgio Vieira seria de muita luta, trabalho e sucesso. Em busca do sonho de se formar, estudou em Açailândia, Imperatriz, Teresina e São Luís. Isso lhe qualificou e ele passou em primeiro lugar no vestibular. Antes de se formar em Direito, enfrentou a sala de aula dando aulas de História e Geografia nas escolas, Maria Isabel Cafeteira e Lourenço Galetti. Hoje, doutor Sérgio Vieira é pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil e também é especializado em Direito Ambiental, tornando-se um advogado de sucesso em Açailândia e região. Além disso, Sérgio Vieira vem de uma família tradicional e já tem experiência como deputado. Os poucos meses que representou Açailândia na Assembleia Legislativa do Estado, trabalhou e lutou pelos açailandenses, denunciou o descaso da saúde. Nossos cidadãos, nossas cidadãs e nossos filhos morrendo por falta de atendimento médico. A falta de respeito com o servidor público. De uma funcionária pública que diz que é funcionária pública há vários anos, trabalha no hospital municipal e que nunca viu uma administração tão ruim, perseguidora, fraudulenta e mentirosa, que não cuida sequer dos servidores públicos para que esses prestem um bom atendimento à população de Açailândia. Além de conseguir ônibus escolares para as crianças da zona rural do nosso município, fez aliança e buscou projetos e tem a aceitação do povo. Este é Sérgio Vieira. Sérgio Vieira vem de uma família simples e uma infância e adolescência dedicada aos estudos e sempre buscando conhecimento, fazendo de Sérgio Vieira um candidato forte de responsabilidade com seu povo. Nas ruas, nos bairros e cidades vizinhas, onde ele passa, recebe o carinho e leva consigo a esperança do povo. Este mesmo povo diz sim a Sérgio Vieira. Diz sim ao 5100. Por isso, Sérgio Vieira irá representar e contribuir mais ainda com o povo de Açailândia, lutando por uma cidade melhor e um Estado mais justo para todos. Então venha, Sérgio Vieira, e receba o carinho do teu povo. Eu voto, Sérgio Vieira. Eu voto em 5100. Cidades que estão apoiando Sérgio Vieira. Açailândia, Amarante, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, Buritirana, Cidelândia, Brejo de Areia, Colinas, Coroatá, Coelho Neto, Caruta Pera, Davinópolis, Itinga Maranhão, Imperatriz, Montes Altos, Passo do Lumiar, Raposa, São Luís, São José de Ribamar, São Mateus, São Francisco do Brejão, São João do Caru, São Pedro da Água Branca, Santa Luzia e Senador Larroque. A mudança é agora, tá em nossas mãos, tô ligado. Em 5 de outubro é Sérgio Vieira, pra deputado. É sentido a gente, posso confiar, tá preparado. 51 mil, vamos todos votar, pra deputado. Vote 51 mil, mais emprego, mais saúde, mais educação. Vote 51 mil, mais esporte, segurança pra população. Vote 51 mil, mais emprego, mais saúde, mais educação. Vote 51 mil, mais esporte, segurança pra população. A mudança é agora, tá em nossas mãos, tô ligado. No princípio de outubro é Sérgio Vieira, pra deputado. É sentido a gente, posso confiar, tá preparado. 51 mil, vamos todos votar, pra deputado. Vote 51 mil, mais emprego, mais saúde, mais educação. Vote 51 mil, mais esporte, segurança pra população. Vote 51 mil, mais emprego, mais saúde, mais educação. Vote 51 mil, mais esporte, segurança pra população. A mudança é agora, tá em nossas mãos, tô ligado. No princípio de outubro é Sérgio Vieira, pra deputado. É sentido a gente, posso confiar, tá preparado. 51 mil, vamos todos votar, pra deputado. Vote 51 mil, mais emprego, mais saúde, mais educação. Vote 51 mil, mais esporte, segurança pra população. Vote 51 mil, mais emprego, mais saúde, mais educação. Vote 51 mil, mais esporte, segurança pra população. 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 Obrigado.